Fala aí pessoal, beleza? Menina mais vídeo, guys, tô hoje mais um dia no CSBonet, tamo com 4 mil dólares E manos, hoje vamos aqui gravar aqui um videozinho top pra vocês Vamos aqui tentar transformar esses 4 mil dólares em pelo menos os 2.800 aí pra dar os 40% Vamos ver aqui, 2.800? É, 2.850 é o que a gente precisa, 2.850 é o que a gente precisa pra ter ali basicamente O que seria depositado pra ter isso, tirando o brinde, né? Tirando o brindezão top aí do Fórmula A Então, ignorando o brinde Mano, é o seguinte, vamos ver, cara, temos 4 mil dólares Vamos começar abrindo o Lula Molusco, ela tá bem mais baratinha Vamos começar abrindo bastante o Lula Molusco aqui Abriu os 1.000 dólares dela Tá, começamos perdendo metade, não foi nada bom, o Lula Molusco não deu legal Mas vamos lá, 1.000 dólares dela e vamos ver o que a gente consegue aí A gente sabe uma Glock Fade, uma Pantera Uca, uma Blue Fosforo Ainda dá mais duas aberturas aí, o dia 10 ainda sobe um pouquinho Vamos ver Monetize seria interessante também 8-Man de Brite Praticamente, é, tirando o bônus ali, pagou Essa abertura Mas, as primeiras foi bem ruim, então Não tá muito bom ainda não Handicam não passou, cara 91, bem ruim E mais uma agora, vai sobrar pra abrir mais uma só Tá, não deu bom, cara 46, 140 Tirando o bônus ali, elas por elas Cara, gastando 1.000 dólares conseguimos 600 Cara 600 C4 600 Seria pra depositar 1.000 ali, seria 720 Depositar, então Um prejuízo de 120 dólares nessa caixa Não deu muito bom pra gente Vamos abrir caixa do Saulo agora Vamos abrir 1.000 dólares na caixa do Saulo Vamos ver que a gente consegue aí Ainda pra abrir 20 caixas do Saulo com 1.000 dólares Vai passar um pouquinho, na verdade Cara Gastando 500 Perdemos um pouquinho do bônus ali Perdemos um pouco ali Quer dizer, perdemos o bônus e perdemos um pouquinho além do bônus Tá, não deu bom a caixa do Saulo pra gente Se pagou Tirando o bônus, se pagou Uma só se pagou Cara, vamos abrir mais essa caixa do Saulo aqui Que tá interessante essa caixa, velho Um mesquinho, praticamente, 30 dólares Pagou É, um mesquinho pagou, velho Nossa, se vier uma Duas aí Olha, quase Butterfly 210 440 Praticamente se pagou de novo Vamos lá 10 Vamos abrir tudo essa caixa do Saulo aqui Vamos ver Duas, mas aqui 10 Uma K Acho que foi profitão 589 Profitão Beleza, cara A caixa é interessante essa caixa do Saulo, velho Pra Se você pega uma skin ali Praticamente da capa à frente Você praticamente já se paga com É, você só perde o bônus, tá ligado Se não vier mais nada Agora foi ruim Agora foi Perdemos metade da abertura Agora foi bem ruim Uma faca Duas facas 301 Gastamos 253 Beleza Gastamos 200 de novo E pegamos É, só coisa Cara, a gente começou com 4 mil Estamos com 2.900 Cara, estamos na meta Que eu falei Perdemos o bônus Perdemos o bônus Então Perdemos o bônus aí Mas aquilo O bônus Ele é o objetivo do bônus É ajudar você a sair no profit Do valor depositado Claro que dá pra Profitar em cima do bônus Dá Muita gente faz A gente já fez aí várias vezes Já mostrou Porém Tinha que sair no profit É o objetivo Então às vezes Perder só o bônus Não é ruim não Claro que quanto mais Deposita Mais bônus você tem Mais chance de sair No profit grande Você tem Você tem que aproveitar Porém não foi dessa vez Hoje não deu Tá bom que a gente Abriu duas caixas só Era o certo Era oscilar O saldo em várias caixas Vamos fazer o seguinte Vamos tentar vender Vamos fazer um contrato Que essas 5-7 que tá repetindo Mesmo que dá prejuízo Aqui hoje Contrato com um monte 5-7 Bora lá 10-5-7 127 Pode vir até 509 Ou 30 150 Profit Beleza Mais 5-7 Temos 127 327 31 a 509 Prejuizaço Que Deus profite Na outra Essa daqui devolveu Na verdade Deu bem mais prejuízo Na verdade 127 31 a 509 108 É Perdemos um pouco Mas estamos formando Uma faca Contrato é aquilo A chance de contrato Dar bom É sempre bem pequena Porém às vezes Ele dá uma surpresa E se você tem vários skins Você quer arriscar Só que o contrato De longe É o mais arriscado Para mim O contrato é Até mais arriscado Que o upgrade O upgrade você pode perder Mas o contrato É bem difícil De dar ruim Bem difícil de dar bom Bem difícil de dar bom Mesmo o contrato Tá vamos aqui 38 Tá bom Vamos ver quantas Mac 10 a gente tem Fazer uma contagem De Mac 10 Vai ficar caro Será que temos 10 Mac 10 10 Mac 10 706 dólares Pode vir de 170 2.800 Cara Se tivesse uns 1.500 Seria ótimo E o que que veio Para a gente 340 Perdiu metade Eita E aí Aí foi triste Aí foi triste Calma aí Finalizar com um contratão Aqui Tomou prejuízo 123 495 Cara Esse contrato Com 10 Mac 10 De 70 dólares Tinha que ter dado bom A gente tomou prejuizão Vamos tentar Uma última coisa Aqui Vender essa Vender essa Para finalizar Vamos tentar Ir atrás de uma Eagle Quem sabe Do lado 10 dólares Voltou Mais 10 Vai dar para abrir Mais 10 Vamos ver Veio Aí cara Na moral Mano Mas a Windows S-Bone É muito boa Na moral Mesmo A Windows S-Bone É fora Do normal Ainda temos Mais 10 Aqui Quase Veio mais Uma Quase Veio mais Uma 25 Vem Parece Que o segredo É modo lento Modo rápido Não vem não Temos mais 3 Ainda Não E que sobrou 6 dólares Vamos aqui Numa outra Win Aqui Win Glock 3 Modo rápido E É Só que não Tá guys É isso Terminamos Conseguindo uma Blaze Cara Saímos um pouco No prejuízo Hoje Mas Aquilo a gente Arriscou Contratinho Com 10 Mac 10 Aí cara Podia ter dado Muito bom Não deu Mas é isso Tentamos Comente Se tem uma caixa Que acontece Um vídeo Que eu vou Estar fazendo Beleza Lembrando que amanhã Vai ter doação No canal Fique esperto É isso Então valeu Falou Fui